Ribeirão Ribeirão terá do chope, do café o cafete Agronegócio forte, a vida de fé Cada gota de suor faz a cidade crescer Ribeirão preto é um lugar pra viver No campo e na mesa, riqueza sem fim Onde o chope gelado, celebração assim Cidade do progresso, força e união Ribeirão preto no coração da nação Ribeirão terra do chope, do café Agronegócio forte, a vida de fé Cada gota de suor faz a cidade crescer Ribeirão preto é um lugar pra viver No campo e na mesa, riqueza sem fim O chope gelado, celebração assim Cidade do progresso, força e união Ribeirão preto no coração da nação Ribeirão terra do chope, do café Agronegócio forte, a vida de fé Cada gota de suor faz a cidade crescer Ribeirão preto é um lugar pra viver 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 Tchau, tchau.